Fala, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo ao curso básico de matemática aqui do ResolvaE, sabendo que o nosso lema é a sua aprovação sem sair de casa. O intuito desse curso é exatamente pegar aqueles alunos lá do Fundamental II, do Ensino Médio, até alunos que já estão cursando já em engenharia e concurseiros. E daí esse curso básico de matemática, nós caminharemos juntos nas matérias, certo? Sabendo que após cada aula teórica, você pode rolar aí, ou no seu computador, no seu celular, vai estar uma lista de exercício sobre o tema, certo? Então, o nosso tema de hoje é números decimais. E eu vou abordar com vocês, galera, a questão das operações de decimais, adição, subtração, multiplicação e divisão. E é a divisão onde está o maior gargalo da matemática aí no Brasil. Tem alunos aí, para você ter uma ideia, de ensino superior que não sabe dividir um valor pelo outro, certo? E tem algumas pegadinhas na divisão que eu vou apresentar para vocês através do algoritmo da divisão. Mas vamos começar, então, vamos começar, então, perdão, a respeito da subtração, da subtração, perdão, e da adição de decimais. Pessoal, primeira coisa fundamental para você somar ou subtrair números decimais, você tem aí dois conceitos importantíssimos. Primeiro conceito, vírgula embaixo de vírgula. O outro conceito, casa decimal embaixo de casa decimal. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Então, olha só, eu coloquei aqui no quadro quatro exemplos para ilustrar o que eu estou dizendo, que é o seguinte, pessoal, você tem aqui o exemplo número 1, eu quero somar isso mais isso. Ah, professor, por qual motivo eu não posso colocar o número 1 aqui, que é uma dezena, colocar ele embaixo do 9, que é 9 unidades? Acabei de falar, aqui eu tenho uma dezena, então, uma dezena não pode ficar embaixo do 9, que aqui, no caso, é 9 unidades. Então, esse é o conceito. Então, por isso que é importante você armar a conta aqui de forma organizada para você conseguir calcular. Então, vamos lá, pessoal, vamos colocar aqui, então, 3, 7, 9, 32, certo? Aqui vem, ó, mais, e aqui você vai ter, ó, 1, aqui é dezena, 3, que é a unidade, vírgula embaixo de vírgula, dezena, 7. Então, você vai ter aqui 9, você vai ter aqui 4, vírgula, você vai ter aqui 12, vai, 1, fica 2, e aqui 8 com 1, 9, e desce o 3, certo? Então, nesse caso aí, essa soma. Olha essa outra soma aqui. Vou armar do mesmo jeito, ó, 0,0473, mais... Aqui vai ficar, ó, 1,03. Professor, você acha interessante colocar aqui os zerinhos? Pode colocar, certo? Até aqui também, ó, completar as casas, sem problema nenhum. Vai ser importante completar com 0 na subtração. Então, aqui vai ficar 3, aqui fica 7, aqui fica 7, aqui fica 0,1. Então, esse aqui é o resultado. Então, ó, adição. Agora, o seguinte, subtração. Vai acontecer a mesma coisa, galera. A única diferença aqui que você vai subtrair, certo? Então, nesse caso aqui específico, específico, vai ter o seguinte, ó, 4, 3, 9,32, menos... Aí você vai ter aí, ó, 4 unidades e 3 décimos. Você pode completar com 0, ó, completa aqui com 0, aqui com 0 e aqui com 0. Então, você vai ter aqui, ó, 2, 0,5, 3 e 4. Show de bola! Esse caso aqui do mesmo jeito, ó, 0,00472, certo? Menos... Fazer uma linha aqui, né? Você vai ter aqui, então, ó, 0,0072 e quem? E 1. Aqui, por isso que é importante completar com 0, ó. Aqui fica 0. Você pega emprestado aqui, ó, ó, pega emprestado uma dezena. E agora, por que aqui vai ficar 10, ó, né, 0? Se eu passar esse cara aqui pra cá, que no caso aí, esse cara corresponde a uma unidade, vai ser... Aqui corresponde a 10. Então, 10 menos 1, 9. Repare que aqui, ó, ficou quanto? Ficou 1. Não tem como, pega emprestado. Aqui passa a valer 6 e aqui, ó, passa a valer 11. 11 menos 2, 9. Beleza. Aqui a mesma coisa, ó, pega emprestado. Esse passa a valer 3. E esse aqui, 16, ó, 16 menos 7. Caraca, enchi de 9 essa parada aqui, hein? 9. Então, aqui fica 3. Aqui 0,00, vírgula 0. Tá aqui o nosso resultado. Pessoal, perceberam aí a questão de você ter que somar ou subtrair números decimais? Então, na próxima parte dessa aula, eu vou explicar pra vocês a questão da multiplicação. Então, vai rolar uma vinheta aí. Fica no vídeo. E na próxima aula, e agora, nesse mesmo vídeo, multiplicação de decimal. Valeu, galera! Até o próximo vídeo aí! Fala, pessoal! Vamos agora trabalhar com as operações aí, com a operação, no caso, de multiplicação de números decimais. Então, na parte anterior, trabalhamos a adição e a subtração de decimais. E nesse caso aqui, trabalharemos a multiplicação de decimais. Pessoal, olha só! Primeira coisa, vamos armar essa conta que está aqui no quadro da seguinte maneira. Você vai ter, então, aqui 3,472 vezes 0,32. Professor, aqui é necessário colocar vírgula embaixo de vírgula? Não é necessário. Beleza? Então, vamos lá! Esse 2 vai multiplicar esse 2, esse 7, esse 4 e esse 3. Então, você vai ter aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Vai 1, fica 4. 2 vezes 4, 8 com 1. 9. Certo? E aqui, 2 vezes 3, 6. Agora, eu faço a mesma coisa com o 3. Deixa eu apagar esse 11 aí para não confundir. 2 vezes 3, 6. Certo? Aqui, 3 vezes 7, 21. Vai 2, fica 1. Aqui vem, 12 com 2, 14. Vai 1, fica 4. E aqui, 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. E aqui, já que eu vou multiplicar esse 0 por todos os valores, você vai ter somente o 0. E aqui, você aplica a adição. Eu posso completar aqui, pessoal, sem problema nenhum, com o 0. Já que é uma soma, não vai interferir no resultado. Certo? Então, você vai ter aqui, 4. Aqui, 10. Vai 1, fica 0. Certo? Aqui, 10 com 1, 11. Aqui, 10 com 1, 11. Aqui, abaixo 1. E abaixo 1. Olha só, beleza. Ali é o resultado? É uma parte do resultado. Só que eu não posso esquecer aqui de incluir o quê? As casas decimais aqui. A vírgula que vai representar aí as casas decimais. Então, se você observar esse valor aqui, você tem 3 casas após a vírgula. Show de bola. Esse outro fator aqui, ele vai ter 2 casas após a vírgula. E por último, aqui, você vai ter, no caso, a soma desse primeiro fator aqui, da multiplicação, com esse outro fator da multiplicação. Então, o resultado vai ter 5 casas após a vírgula. Então, como que eu começo a contar isso aqui? Simples, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai ter aqui um total de 5 casas após a vírgula. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui, galera, é o algoritmo da multiplicação de números decimais. Beleza? Roda a vinheta, galera! Fala, pessoal! Estou de volta aí. Agora, o bicho começa a pegar, hein? Agora, a giripoca começa a piar. Porque na adição e subtração é coisa bem tranquila. Multiplicação também, baba. Agora, vai entrar a questão das divisões de decimais, ou de inteiro, de inteiro, que o resultado gera o número decimal. Então, olha só. Eu coloquei aqui no quadro duas divisões e eu vou explicar para vocês como que funciona o algoritmo da resolução dessas divisões. Pessoal, o algoritmo da divisão é bem simples e bem fácil, certo? Olha só. Nesse caso aqui, 28 dividido por 5. Então, a primeira coisa que você tem que observar é que esse cara aqui é maior do que esse. Nos dois casos, o dividendo é maior que o divisor, certo? Então, vamos montar aqui a conta. Então, você vai ter aqui 28 dividido por 5, certo? Show de bola! Então, nesse caso aqui, se eu pegar somente o 2, não vai ter como. Vou pegar o 28. Então, o 28 mais próximo aí é 5. 5 vezes 5, 25. Que vai ficar 3. Repare que eu não consigo descer mais valor nenhum. Se eu não consigo descer valor nenhum, coloco o 0 e aqui uma vírgula. Aí, você vai ter 30 dividido por 5, só pode ser 6. E nesse caso aqui, fica 30 e aqui resto 0. Pessoal, aqui, o seguinte, esse valorzinho aqui eu vou chamar de D, que é o nosso D em maiúsculo, que é o nosso dividendo. Esse outro rapaz aqui, eu vou representar ele com um Dzinho, de divisor. Esse outro aqui, Q de quociente, e aqui o 0 é o nosso resto. Então, aqui eu posso estabelecer a seguinte relação. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais quem? O resto. Deixa eu só marcar aqui. Então, essa relação aqui, você encontra ela na divisão. Essa relação aqui, ela é uma relação da divisão. Dividendo é igual, esse cara aqui é igual a divisor vezes o quociente mais o resto, certo? Olha esse caso aqui também. Vamos, repare que é a mesma coisa, mudou nada. Então, nesse caso que eu estou pegando o quê? Dividendo maior que o divisor. Repare que o resultado corresponde ao número decimal. O algoritmo é esse, não tem mistério. Ah, faltou, não tem como descer mais nada. E não tem como dividir? Acrescenta o zero e uma vírgula. Depois, não é necessário colocar outra vírgula. Basta você ir acrescentando os zeros. Ponto final. Agora, quando você descer o valor e não ter como dividir, aí vai entrar no outro esquema de divisão que você vai entender. Vamos lá, esse caso que está no quadro. 397 dividido por 4. Vamos lá. Repare que 3, 39. Nesse caso aqui vai ficar 9. Você vai ter 36. Desce o 3. Abaixa o 7. 9 de novo. 36. 1. No caso ali, desci o 7 e deu aqui dali. Agora eu faço o quê? Coloco o zero e uma vírgula. Então, aqui vai ficar 2. Aqui fica 8. Certo? 2. Não tem como. Coloco o zero. Observe que eu não coloco mais vírgula aqui. 5. Aqui fica 20. E zero. Pronto. O algoritmo aqui também funciona. Do mesmo jeito, certo? Pessoal, dois casos aí simples da divisão. Sabendo que esses dois casos aí abordou o quê? Dividendo maior que o divisor, certo? Pessoal, até a próxima parte aí. Valeu! E aí, pessoal? Mais dois casos aí, certo? Nesses dois casos, você vai ter aqui, então, o seguinte, ó. Dividendo menor que o divisor. Então, nos dois casos anteriores, eu tinha que o dividendo era maior que o divisor. Nesses dois casos aqui, você vai ter o dividendo menor que o divisor, certo? Então, aqui você vai ter o seguinte, 30 e 5 dividido por 80, certo? Então, acrescenta um zerinho aqui, ó. E aqui você coloca zero e vírgula. Agora, 350 por 80, o mais próximo aí é quanto? É, no caso aqui, ó, 4. 4 que é 30 e 2. Só que é 80, 320. Dividido, aqui, 350 por 320, 30. Ah, não tem como, coloca o zerito aqui, ó, pronto. Agora, esse aqui, o mais próximo, ó, é o 24, ó, certo? Que nesse caso aqui, você vai ter 240. Aí, você tem aqui 240. Aí, sobra 60, mais um zerito. Aqui, você vai ter, galera, por 7, certo? E aqui fica 560. 60, sobra 40, mais um zerito. Repare que eu coloquei uma vírgula uma vez só. Aqui fica 5. E aqui fica, ó, 400. Certo? E aqui fica 0. Então, ó, tá armada a continha bonitinha aí, o resultado é esse, certo? Esse caso aqui é a mesma coisa. Se você observar, o dividendo, ele é menor que o divisor. Então, você vai ter aí 27, dividido por quanto? Por 300. Beleza? Show de bola. Tá aí a conta. Coloca o zerito. Zero e vírgula. Não tem como dividir. Mais um zero. E aqui, mais um zero. Repare que aqui, ó, 9, você vai ter aqui 200 e 2.700. Resto, zero. Beleza? Pessoal, até a próxima parte aí. Valeu! Fala, pessoal! Coloquei dois casos aqui, galera. O seguinte, eu quero que você dá uma paradinha no vídeo, tenta resolver, dividindo o caso, esses dois casos que estão aqui no quadro. Veja, você vai conseguir resolver direitinho, o resultado vai ser correto. Agora, esses dois casos aqui, pessoal, pessoal, o pessoal tem muita dificuldade, e assim, a quantidade de erros que eu vejo, assim, em sala de aula, nessas duas divisões aqui, é grande, é grande. Isso aqui é só um detalhe. Então, olha só a divisão disso aqui. Vamos lá. Nesse caso aqui, então, eu vou armar a conta, 45, 18, dividido por 15. Beleza! Então, aqui de cara, você vai ter 3, aqui, menos 45. Show de bola! Agora, desce quem? Aqui vai ficar 0, desce 1. Pessoal, toda vez, o algoritmo da divisão diz o seguinte, toda vez que desce, você tem que dividir. E aí? Ah, não, vou descer de novo o 18. Se você descer o 18 e tentar dividir, você vai achar um valor que é incorreto. Então, galera, é o seguinte, acrescenta um zerinho aqui, quando você descer o valor, não tem como dividir, coloca o zerinho aqui, 0 vezes 15, 0. Aqui embaixo, dá 1 lá, beleza. Agora, abaixa o 18. Baixou? Divide. 1. Aqui fica 15. Aqui fica, no caso, sobra 3. Desce todos, coloca 0 e vírgula. Aqui 0, vírgula. 2, 30, e 0. Está aí o nosso resultado. Aqui, pessoal, do mesmo jeito. Vamos lá. 2 dividido por 25. aí você tem 3. Aqui vai dar 75. 0. Lascou, hein? Desce o 0. Pô, não tem como dividir, não. Coloca o 0 aqui, ó. Certo? Aqui vai ficar 0, ó. E aqui fica 0. Desce o 2. Pô, toda vez que desce, você tem que dividir. Coloca mais um 0 aqui. Aqui no caso, ó, 0. Aqui vem 2. Certo? Ah, Thiago, agora desci todos, ficou 2 aqui. Show de bola. Você coloca um 0 e uma vírgula. Pô, mais 20, não tem como dividir. E aí? 0. E aqui, ó, vai ficar 0, vai ficar 20 no caso, né? O que você faz aqui? Acrescenta o 0. E aqui vai ficar quanto? 8. E aqui fica menos 200. Resto, 0. Pessoal, tenho certeza, se você pediu para a sua namorada, ou namorado, esposo, ou esposo, amigo, pai, mãe, por aí vai, a quantidade de erros que você vai encontrar em divisões desse tipo aí é grande. Então, cuidado. Quando você não consegue dividir, desci o valor. não consigo dividir, coloca o zerito ali e faz a operação de multiplicação com o divisor. E assim, pessoal, você não erra nunca mais esse tipo de conta, certo? Galera, vamos para a última parte e rola a vinheta aí. E aí, pessoal, vamos agora aqui resolver dois casos que envolvem vírgula, um caso, vírgula e um outro número inteiro e aqui vírgula e vírgula. Então, nesse caso, o critério é bem simples e bem fácil, bem tranquilo. Primeiramente, repare que aqui, visivelmente, tem uma casa após a vírgula e aqui não tem nenhuma. A ideia é você o quê? Igualar a quantidade de casas após a vírgula dos dois valores. E como que você faz isso? Acrescentando os zeros. Então, aqui, meus amados, deixa eu arrumar essa conta aqui, 7,2 dividido por 3. Certo? Então, vou colocar a mesma quantidade de casas após a vírgula. Aqui não tem? Zero e vírgula. Repare que aqui ficou uma casa após a vírgula e aqui também ficou uma casa após a vírgula. Vírgula. Depois que você equiparou essas casas aí, você manda para o Beleleu a vírgula. Despacha a vírgula. Então, você vai ter aqui 72 dividido por 30. Nesse caso aqui, aí vem a conta divisão normalmente. Menos 60, sobra 12. Não tem como dividir. Coloca um zero e uma vírgula aqui. Certo? Nesse caso aqui fica 4 120 e zero. Pronto. Nada complexo, nada difícil. Ah, professor, isso aí é difícil pra caralho. Não, ó. Aqui no caso, uma casa após a vírgula. Aqui tem duas casas após a vírgula. Eu tenho que fazer o quê? Deixar equilibrado. A mesma quantidade de casas após a vírgula nos dois valores. Como que eu faço isso? Acrescentando maldito zero. Então, ó, você vai ter aqui 52,7 dividido, ó, por 1,24. Pessoal, primeira coisa ali. Uma casa, duas casas. Para ficar com a mesma quantidade de casas, eu acrescento zero, ó. repare que aqui ficou duas casas e aqui duas casas. Então, aqui ficou a mesma coisa, eu arranco a vírgula fora. Então, você vai ter aqui embaixo, ó, 52,70 dividido por 124. Então, aqui no caso, é por 4, primeiro valor no caso, né, por 4, porque eu peguei aqui o 527, uma divisão normal. Aqui vai dar menos, vamos lá, é, aqui no caso, 400, 480, aqui vai ficar 496, aqui no caso, vai ficar 31. desce o zero, aí você vai ter aqui, ó, 2, que nesse caso aqui, 2, 200, 240, 248. Opa, 248. Beleza. Agora ali, vai ficar, ó, 62, certo? 62. Não tem como dividir, o que você faz, coloca aqui um zero, e aqui coloca uma vírgula, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Então aqui, você vai ter por 5, que interessante. 500, 600, 620, ó, 620, resto, zero. pessoal, então tá aqui, as operações, de números decimais, galera, então vai acontecer o seguinte agora, rola aí a página, pum, pum, tem uma listinha de exercício aí, você vai resolver, essa lista de exercício, pelo amor de Deus, certo? Embaixo, tem um vídeo de correção, dessa lista, só que esse vídeo vai ser liberado, daqui um tempo, certo? Então, ó, teoria, exercício, e correção dos exercícios. Qualquer dúvida, no computador, no caso, ao lado tem os comentários aí, coloca a sua dúvida no comentário, beleza? E quem tá com o celular, embaixo, também tem os comentários, que na próxima aula, que eu vou abordar, MMC, e MDC com vocês, antes de começar a matéria em si, eu tiro as dúvidas. Meus amados, aquele abraço e, bons estudos!